E no momento em que ele veio, ele veio quando o mundo veio E ele usou a voz de Paulo dizendo que não faça isso Ele se posta o dia de Paulo Nunca seriam se prontos a dia de Paulo E ele pergunta Eu sou ouvido o que está acontecendo Os preços não conseguem Eu ia me matar e você me mandou parar Eu ia tirar minha vida e você não lançou Então me diga agora a solução Vem ter a solução porque eles vão me matar Vem ter a solução porque eu vou matar minha família O que é preciso para que eu seja salvo disso Paulo pedra, eu creio que Paulo ensina a pedra Aquele carcereiro pelo chão diz assim Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa Aleluia Aleluia